Oi, pessoal! A gente vai começar o nosso Astral da Semana. Ainda tô de férias, mas já já volto pra atender vocês no meu consultório, atender as consultas à distância pelo WhatsApp ou pelo Skype e também as consultas por e-mail e presenciais. Então é só vocês entrarem no meu site, andremantovani.com.br e lá vocês têm todas as minhas informações. Dá pra me seguir também no Instagram, arroba andremantovani, porque diariamente eu continuo postando coisas legais por lá. E também não deixem de baixar o meu aplicativo. Na sua lojinha de aplicativo de celular, pode ser Android ou iOS, você vai lá, baixa o aplicativo, tem 10 oráculos pra você, tem a versão gratuita que você vai usar o Tarot da Alma ou você pode pagar uma taxa de R$7,90, uma única vez, não é mensalidade, e aí você vai ter acesso a todos os oráculos sempre que você tiver vontade. E aí lá você vai ter sempre uma orientação com o Tarot, o Tarot dos Anjos, o Baralho do Cigano, Runas, Cartomancia, tem muita coisa legal lá. Bom, essa semana, dia 24, a Lua entra na sua fase nova, então é uma semana de bastante novidade pra gente, uma semana de muita energia de renovação, de inícios. Então, é o momento da gente fazer as coisas acontecerem e não ficar esperando pelos outros. O salmo que eu indico essa semana é o salmo 77, que traz a misericórdia divina. Então, se você está se sentindo desamparado, está precisando de energia, está precisando da proteção espiritual na sua vida, esse salmo é o que você deve fazer. E ele diz assim, Elevo a Deus minha voz e o chamo. Elevo a Deus a minha voz para que me atenda. Então, sempre que você precisar de amparo espiritual, de misericórdia divina, leia o salmo 77. Já os números da sorte, a gente tem aí os números 1, 3, 12, 27, 35 e os 50. Vamos dar uma ênfase aí pro número 1, que é o número dos inícios, das novas conquistas da vida. Incenso pra essa semana é de camomila, que ajuda a encontrar a paz interior, dissipa os medos, os tormentos da alma, além de ser calmante e relaxante, não só pra pessoas, mas pra ambientes muito carregados também. Cor que eu indico, verde, cor da calma, da gratidão, da cura, da prosperidade e traz equilíbrio pra todos os corpos, desde o corpo físico até o corpo espiritual. Pedra pra essa semana, não podia ser diferente, cristal de quartzo rosa, que é uma pedra consagrada ao amor. Tanto o amor espiritual, mas principalmente o amor entre as pessoas, despertando a compaixão, a afetividade, a empatia. E é uma pedra que equilibra o nosso chakra cardíaco, que é o chakra das emoções e dos sentimentos. Então, uma semana pra gente iniciar coisas novas. Então, antes de fazer a carta da semana, onde a gente pergunta pro nosso anjo, né? Tô aqui já com o tarô dos anjos pra gente meditar e pensar num conselho da semana, não deixe de me acompanhar nas redes sociais, André Mantovani Instagram, assine aqui o canal, deixe seu like, seu comentário, compartilhe os vídeos, isso ajuda bastante a nossa comunidade. E já já tem as previsões dos signos aqui no meu canal. Você pode acompanhar também as previsões semanais dos signos. De segunda a sábado, me assistam, aliás, me ouçam, né? Na Rádio Nativa. Então, lá, a partir das oito da manhã, entre oito e nove horas da manhã, tem o Horóscopo da Nativa, de segunda a sábado. E aí, vocês podem também me assistir no Melhor da Tarde, toda segunda-feira, junto com a querida Kátia Fonseca. Tá bom? Os programas estão gravados, mas são inéditos. Programas muito legais, com conteúdos especiais pra vocês. Então, agora, a gente vai pensar numa pergunta, numa questão importante pra nossa vida, e pedir pro nosso Anjo da Guarda trazer uma orientação, uma resposta, pra que a gente siga, e pra que a gente possa compreender o que devemos fazer, pra que caminho a gente deve ir. Tá? Então, pensa aí junto comigo. Pode ser qualquer assunto. Carta da Lua. Essa é uma carta que fala da possibilidade do passado voltar a nos procurar, ou voltar a nos assombrar. Com um único sentido, de que coisas mal resolvidas se esclareçam e se curem dentro de nós. A Carta da Lua é uma carta muito voltada pra nossa intuição, pro nosso campo emocional, fala de oscilações, de algumas dificuldades que a gente encontra pelo caminho, por fantasiar demais, ou até mesmo, por acreditar naquilo que não existe. A Carta da Lua é uma carta que pede cuidado com os inimigos ocultos, pessoas que, de repente, se dizem amigas, ou mostram ser uma coisa que não são. O ideal é seguir a intuição, evitar grandes decisões, e curar e resolver as questões do passado que estão pendentes, porque isso pode atrapalhar a situação que você mentalizou ou perguntou daí. Aqui é o anjo da intuição que pede pra gente se conectar mais com o sagrado e sair de todas as ilusões. Espero que vocês tenham gostado. Já, já, aqui no canal, você vai acompanhar as previsões da semana e aí eu vou falar tudo o que vai acontecer, de ares até peixes. Te espero aqui. Até já! Tchau!